Uma modalidade que mistura exercícios de treinamento funcional com os movimentos típicos do futebol. O CrossFit tem ganhado espaço no Brasil inteiro e agora chegou a Jaicóis. Na noite do último sábado, uma aula experimental gratuita foi ministrada pelo profissional de educação física Bruneilson Souza. Bruneilson, o que é e como funciona o CrossFit? O CrossFit é uma nova modalidade que está surgindo aí como uma forma de trabalhar a coordenação motora, a coordenação do corpo da pessoa e trabalhar também a questão cardiorrespiratória, porque o CrossFit é uma junção de futebol com exercício físico com funcional, que está trazendo vários benefícios. Ele aumenta a capacidade cardiorrespiratória, ele trabalha o corpo de uma forma total, não só um exercício ou um músculo isolado, mas trabalha o corpo de uma forma total. Trabalha a perna, trabalha a região do córrego, que é a região central do corpo, trabalha os braços. E também é uma forma de perder peso, de ganhar resistência, de também ganhar massa muscular, se aliado a uma boa alimentação. Então, é uma modalidade nova que vem crescendo bastante no Brasil e que só tem a somar para trazer saúde, para melhorar quem tem problemas cardíacos, para quem tem problemas de hipertensão, para quem tem problemas de diabetes, de colesterol. Isso tudo ajuda a manter todas as taxas do nosso organismo bem equilibradas. A partir de qual idade, quais pessoas podem praticar? A idade específica não existe, existe a vontade. Então, se você é criança, acima de 8, 10 anos, e é adolescente para cima, já trabalha com os adultos, e qualquer pessoa pode participar, homens, mulheres, adolescentes, até mesmo idosos, porque a gente trabalha de uma forma que ajuda cada um dentro da sua condição, dentro dos seus limites. E a partir de quando essa modalidade de treinos vai estar disponível aqui em Jai Góis? A gente fez a nossa primeira aula experimental hoje e nós estamos trabalhando para montar turmas. E a gente vai estar montando as turmas e divulgando os dias da semana e os horários disponíveis para os treinos de CrossFit, beleza? E a gente vai estar montando as turmas e divulgando os dias da semana e os dias da semana.